Você acha que a sua autoestima influencia nas suas relações? Consegue encontrar um equilíbrio entre amar a si mesmo e amar o seu próximo, olhando também para as necessidades dele? No vídeo de hoje, estaremos abordando sobre esse equilíbrio, a fim de auxiliar na construção da sua autoestima e de relacionamentos mais saudáveis. Se você respondeu que a sua autoestima influencia nas suas relações, a sua resposta está correta. Com certeza influencia, mas deve influenciar mais para o lado positivo do que para o lado negativo. A tendência de muitas pessoas quando passam uma vida inteira pensando nos outros e não nela mesma é sair desse ciclo e ir para o outro extremo, amando tanto a si mesma e querendo fazer tanto suas próprias vontades que acaba passando por cima das pessoas com quem ela se relaciona. Fora isso, muitos se tornam individualistas depois desse processo. O egoísmo pode surgir como consequência disso, trazendo culpa e sofrimento para a pessoa, o que a faz pensar que melhorou tanto o relacionamento consigo mesma, mas por outro lado piorou tanto a relação com os outros. Pensar assim pode fazê-la chegar à conclusão de que deve retornar ao ciclo e extremo anterior, havendo uma recaída no processo da construção da autoestima. Mas é possível alcançar o equilíbrio, é possível desenvolver o amor próprio e conviver com as pessoas de forma saudável, mantendo uma relação equilibrada e assertiva. Quer saber como? O primeiro passo é entender que necessidade é diferente de desejo. Da mesma forma que as suas vontades e desejos não são supridos o tempo todo, o outro também precisa esperar quanto às vontades dele. Pode ser que você tenha sido uma pessoa que nunca soube dizer não às vontades e pedidos do outro, mas saiba diferenciar necessidade de vontade. Muitas vezes o outro vai sim precisar de você, em termos de necessidades, e você pode ser essa pessoa que irá apoiá-lo e ajudá-lo. Porém, muitas vezes terá que dizer não quando perceber que ele pode fazer sozinho, ou que você não tem um papel tão fundamental nesse pedido. Segundo passo, aprenda a conversar com as pessoas expondo a sua sobrecarga dentro da relação, se esse for o caso. Relacionamento de qualquer tipo, seja amizade, relacionamento conjugal, relações no trabalho, não deve ser algo pesado. Se existe um fardo, é preciso resolver com uma boa e amigável conversa. Terceiro passo, esteja inteiro antes de ajudar. Vou fazer uma analogia com você. Imagine que você e um amigo estejam se afogando em alto mar. Você vai conseguir salvar esse amigo nadando com ele nas costas até chegar em terra firme? É claro que não. Vocês dois precisarão de um salva-vidas, que tem os recursos necessários para salvar ambos. Ele tem o bote, o colete e até mesmo preparação física para auxiliar vocês. Pode ser que você tenha esses recursos físicos e emocionais para ajudar outras pessoas. Mas se você não tem e também necessita de ajuda, querer fazer tudo pelo outro pode fazer com que ambos se afoguem nas ansiedades, preocupações e problemas. A orientação é que você primeiro coloque o colete em si mesmo e depois no outro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a encontrar o verdadeiro equilíbrio entre cuidar de si mesmo e desenvolver relacionamentos mais saudáveis. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de mais conteúdos. Até o próximo vídeo!